Oi, tudo bem? Bem-vindo a uma nova aula. Hoje eu vou esclarecer duas palavras que causam alguns probleminhas. A palavra dan e a palavra den. Quando a gente usa dan e quando a gente usa den. Então vamos começar. Dan quer dizer então, daí ou depois. Erst trinken wir ein Bier, dann essen wir eine Pizza. Primeiramente vamos beber uma cerveja, depois vamos comer uma pizza. Wir sehen uns dann. A gente vai se ver então. Ich leze dann das Buch. Eu vou ler o livro depois. Wir warten über eine Stunde und dann kam er endlich. A gente esperou por mais de uma hora e daí ele chegou finalmente. Também existe a combinação wenn e dann. Por exemplo, wenn ich nach Deutschland gehe, dann trinke ich Bier. Quando eu vou para a Alemanha, então bebo cerveja. Ou quando eu for para a Alemanha, então beberei cerveja. Ou se eu for para a Alemanha, então beberei cerveja. Ok? Esse dann é opcional. Você não precisa colocar. É mais para enfatizar. Ok? Eu raramente uso esse recurso. Ok? Mas no DAF, nos livros que ensinam alemão, muitas vezes está escrito como dann. Ok? Mas eu falo aqui é só realmente para enfatizar. Ok? É suficiente falar sem dann. Você pode falar, wenn ich nach Deutschland gehe, trinke ich Bier. Significa a mesma coisa. So, menos então. Ok? Essa é a ideia. Se quiser saber mais sobre essa ordem aqui, essas orações subordinadas, faça meu curso online, onde eu explico tudo. So, dann und dann, uma expressão que a gente usa para tempo indefinido. Por exemplo, você falou que você estava de férias naquele tempo. Ok? Ou você falou que você vai estar de férias naquele tempo. Essa é a ideia, não? Você fala um tempo indefinido, você não lembra mais o que o cara falou, mas você falou, ah, eu lembro que você estava, você ia sair de férias. Ok? Então, a gente pode usar a expressão dann und dann. Ok? Mais um exemplo. Sie haben gesagt, dass sie dann und dann nicht könnten. Eles falaram que não podiam naquele tempo. A mesma coisa, não? Você não lembra mais direito, não? Qual época, mas você só sabe que eles não podiam. Ok? Essa é a ideia. Também existe a expressão dann und wann, que dizer de vez em quando. Ok? Por exemplo, dann und wann trinke ich ein Bier. De vez em quando eu bebo uma cerveja. Ou dann und wann sehe ich eine Serie auf Netflix. De vez em quando assisto a uma série no Netflix. Também é usado, mas também você poderia falar manchmal, ab und zu, não? Essa é a ideia. Dann também pode ser usado para além disso. Also, por exemplo, ich hatte keine Lust und dann hatte ich auch keine Zeit. Er não tinha vontade e além disso não tinha tempo. Ok? Esse sentido quer dizer além disso. Também tem synonymos, né? Por exemplo, außerdem, des weiteren, né? Também. Mas o dann também funciona assim. So, agora vamos chegar na palavra den. Den significa pois. Ok? Er hat keine Zeit, denn er muss arbeiten. Ele não tem tempo, pois ele tem que trabalhar. Ich esse jetzt eine Pizza, denn ich habe Hunger. Eu vou comer uma Pizza agora, pois estou com fome. Observação aqui. Com denn a ordem não muda. Depois vai sujeito, depois verbo e outro verbo vai bem no final. Ok? Explico isso também melhor no meu curso online. E também, uns três semanas atrás, já coloquei uma aula com as palavras causais, onde eu já expliquei um pouquinho. Também existe den, je, que nunca. Ich bin besser den, je, so melhor que nunca. Oh, ich esse mehr den, je, como mais que nunca. Oh, ich lerne mehr den, je, eu estudo mais que nunca. Também existe. A gente usa também bastante. Existe também a expressão, es sei denn, a não ser que. Wir trinken ein Bier, es sei denn, du willst nicht. Oh, outra estrutura, mesma coisa. Wir trinken ein Bier, es sei denn, das du nicht willst. Vamos beber uma cerveja, a não ser que você não quera. Oh, wir sehen uns heute um 8 Uhr, es sei denn, du kannst nicht. Oh, wir sehen uns heute um 8 Uhr, es sei, dass du nicht kannst. Also, duas estruturas são possíveis. Aqui uma oração coordenada e aqui uma subordinada. Essa é a ideia. Também a gente pode usar a palavra den em perguntas para mostrar mais interesse. Ok? Por exemplo, wie heißt du denn? Como você se chama? Quando você fala isso, por exemplo, em um clube aqui para um alemão. Não. Por exemplo, quando um alemão fala isso para você em um clube, não? E heißt du denn? Aí já mostra que ele está mais interessado. Ok? Essa é a ideia. Woher kommst du denn? De onde você vem? Também você mostra mais interesse como essa palavra den, né? É uma palavra opcional. Não precisa colocar, mas para mostrar suas emoções. Ok? Oh, wo wohnst du denn? Onde você mora? Também a mesma ideia. Você pode basicamente jogar esse den em qualquer pergunta. Ok? Mas cuidado, denn, ok? Em perguntas decisivas, pode ser um sentido retórico ou quando a pessoa está com dúvidas. Por exemplo, bist du denn verrückt? Você está louco, hein? Aqui a gente tem uma pergunta retórica, né? A gente sabe que a pessoa não está, ok? Mas a gente pode enfatizar isso como denn, ok? For um sentido retórico. Ok? Ou, siehst du das denn nicht? Você está não vendo isso, não? Ok? Também podemos usar denn nesse sentido. Ou, kommst du denn nicht? Você não vai ver, não? Também pode ser assim, usado assim. Ou, willst du denn nichts essen? Você não come nada, não? Ok? Também nesse sentido. Então, mais uma outra coisa, ok? Você já acabou de ver que dann e denn significam coisas completamente diferentes. Mas em algumas regiões, na Suíça ou na Alemanha aqui, ok? Você usa para dann a mesma pronúncia que denn, ok? Aqui é o site Atlas Altersprache, ok? Coloca essa frase aqui. Da, sen, wir, am Montag. Mas, alemães, os vistas austríacos responderam, ok? Como eles falam realmente na língua falada. Na maioria, dann, ok? A gente vai ver isso, então, na segunda-feira, ok? Mas, aqui também, muitas regiões falam, ok? Das sind wir denn am Montag, ok? Na minha região, não está marcado. Mas, a gente também, de vez em quando, fala que denn, apesar da gente quer falar dann, ok? Essa é a ideia. Ok? É um pouquinho como português, como mas, é mais. Em muitas regiões, se fala da mesma maneira, mas, significam coisas completamente diferentes. Ok? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Se tiver mais perguntas, escreve nos comentários abaixo ou respondê-las. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. Tchau.